Transcrição e Legendas Pedro Negri Provavel em Barranquilha! Agradece aos céus! Uma defesa sensacional no cantinho! Tá valendo, hein? A bola tá lá com o Edilson. Bateu de canhota de fora! César! O que é de César? É esse talento pra chegar na bola, no ângulo e mandar com a mão. Pra pegar a bola em velocidade no malto. Diego acompanha. Alisson bateu, subiu o Jerobel! Espaaaalma! César! Sensacional! A gente deu a letra! O Jerobel vem na velocidade pra testar de frente. César! Faz um passe dentro da área. André Lima, deixou ele aqui cá, bateu pro gol. César! Espetacular! Lá vem Lourenço, acreditou, bateu pro gol! Ele pega bem na bola, César! Autorizada a cobrança. Foi o Tiara rolando. Pro Mier! Bateu pro gol! Defendeu o César! É muito importante. Não importa. Olha só. Não importa. Não importa. Não é, Júnior? Olha, o chute do Mier. Agora passa no meio do montão de gente. Ele faz uma grande defesa pra dar confiança. Esse é o lance importante. Vasco. Thiago Reis! Não entrou! O Flamengo está na frente. Feverarão tocou mal de graça pro Vital. A batida defendeu o César! Voltou no Jetson, daí pro Douglas a batida. Espanha, César! Gabriel bateu, defendeu o César! Defendeu! Pede, Gabriel! O passe por dentro, a bola fica com o Dani Ninho. Chiesa pro Patrick, bateu pro gol! César! Rasgando o Bitinho, a bola vem pro Zambi! Pra fora com desvio! Falhou na boa, Bruno Henrique dominou, bateu, Gabigol! Defendeu o César! Faz um milagre! O que anda pedindo? Gabriel vem pra entrada da Grandiari, faz o toque, Vinícius Araújo, Caracara, olha o gol! Defesaça do César! Brilho, goleiro do Flamengo! Faz o lançamento por baixo, é pro Lucas, vai ficar cara a cara! É a grande chance do primeiro tempo! Lucas ajeitou, bateu pro gol! Defendeu o César! O Boa Vista achou o contra-ataque que queria! Consegue um bom domínio o Jadson, tem cruzamento pro Ayrton Lucas! Defendeu o César! Léo Valencia, levantamento é direto pra área, sai ali César! Certa a Bela, bola na entrada da Grandiari, o chute travado! César no canto! O Boa Vista! Como tá também no troca de passes do Sport TV! Bola pra César! René! Dessa vez não tinha ninguém do Fluminense por perto! Primeiro jogo do César no ano foi no Clássico contra o... Pra reta final do primeiro tempo aqui em Curitiba! Três para o Atlético, zero pro Flamengo! César sai jogando com o Lucas! Tentou girar, ajeitou bonito a batida! César pegou! Bacilva, aí Bacilva! O arqueiro, o arqueiro César seria... Comprância, descanteio, toque de cabeça, César soltou, tornou a pegada, a confusão está formada porque de novo... Estamos na vigésima nona rodada, o Fluminense tenta no cruzamento, César tira de soco! Viene para a Lema, apunta a Lema, alhar com César! Protegiu bem! Vai arriscar, arriscou César! Rolou pro Everton, cabe o tiro, vem a batida, César! Cara do César... Se mandou o Iago, velocidade total pra tentar entrar na área, ainda Iago bateu de direita, César! Voltou no guerreiro, ele ajeitou, mandou... Ingressa os comercializados, 32 mil, 650 mil, cara! Oh, oh! Oh, oh! Bacchará, el remadei la pelota por fuera! Outra vez, deixaram! Tira de cabeçarão, sobrou do outro lado, vem a batida, César faz a defesa! Olha o Grampola de longe, que pouva, César! Perigro! Ele abriu e Havaí, estaremos juntos no Globosport.com E aí eu prometo um LED soltinho pra você, não é? A cidade do Eric disparou, pediu o pimpão, Eric levou ali no limite, entrou na pequena área pra fazer, ele bateu em cima de César! Maxi na entrada da pequena área, tem cruzamento, César no alto é dele! Bola fácil pro goleiro do Flamengo, reposição veloz pro Pires da Mota. René falhou, Luan invadiu, cortou Luan, bateu, espalma, César! Dominou, tirou, errou, voltou, bateu no último, o rebote do César! A dança de Danilo Marcelos, bateu pro gol, César! Não deu rebote! Bateu forte também o Danilo Marcelos. Bola pra Vitinho. Vamos ver o CSA nessa. Enfiada de bola pro Vapodi, sai César! Vai brincando com a Vapodi. Penalti, o senhor Dobar, dois. E o terceiro e... Vencedores da premiação. Márcio Azevedo, vai daí Márcio, engatilhou, bateu pro gol, César Spalma! Rios se posiciona também pela direita, cruzamento na direção do Paulinho, pra boa saída do César. Jogadaça do Rodrigo, que lance, Rodrigo ajeitou, bateu pro gol! Que jogada do... Bem pra entrada da grande área. Marrone ajeitou, bateu pro gol! Deu mole a marcação. Nico Lopes pra Adalessandro, pintou o segundo, ele bateu, César! Tudo bem que não foi. Partiu pra cobrança. Moledo, César pra fazer... Edenilson, autorizado a cobrança, bateu fechadinho, César apertado pelo Moledo. Luiz Fernando acompanhava, né? Sorte do Pará. Também não pode reclamar da sorte, né? Porque fez quatro ataques. Olha o Pablo, roubada de bola, Marcinho bateu no canto, César! Assim, o Pato, ele saiu de marca, ele foi direto pro vestiário, né? E tá sendo observado por um outro médico lá, tá bem tonto. Pode ser um grande momento na bola parada pro Vasco. Danilo Baccellos bateu, passou pela barreira. César pega mais uma sem soltar. Boas bolas foram tiradas em cima da linha. Aí o Sassá tentou chutar cruzado. César defendeu. Boa bola pro Toró, voltou no ântimo, no cruzamento lá na segunda trave. César! E aí o Rebe usa toda a sua experiência para fazer o recupro do César. Foi já. E aí a bola fechada, César deu um soco. Pode estar nesta, a possibilidade, o tanto da igualdade. Aí estava em toque, o cantinho, surdazo abaixo. E não pode ser. Apareceu César seguido ao palo esquerdo, senhores. César, muito seguro. Michael puxa pro meio, bateu pro gol. Primeira finalização do Goiás com o Michael, defesa do César, a bola não saiu. Tá em jogo. Marrone deixou na boa, Rossi bateu. Defendeu o César. E o Flamengo já tendo uma... Para retomar, né? Ser mais agressivo sem a bola. E esse Flamengo não tem conseguido fazer. Diz a Baiano, bateu pro gol. Defendeu o César. Domina o Fred, espera alguém aparecer. Segura, bate com o Pettinei. Senta pra pressionar. Por isso o Tuller atrasa pro César. César na grande área, sai jogando ali à frente da área com o Coetiar. Tá aí o esporte no ataque, Felipe Bastos. César, deu rebote, Matheus. Léo Duarte. Voltando com o César. Rodrigo Caio. Uma bola atrás. E aí o Flamengo volta todo o lance aqui no César. Marrone acredita. Está autorizado, lá vem ele, ele bateu direto, César. Na entrada da grande área, ainda a Jamota. Boa bola. Bruno Henrique bateu pro gol. De Alexandro. O Alexandro fez dois e o Gilberto. Jogada arriscada do César, a torcida do Flamengo gostou. Na linha de fundo, vai cruzar, bateu fechado. César vai no alto. René e William, bola de volta pra César. César. Escapando da área, arrumou pra Canhota, disparou. César fez uma... Reclamando na falta, ganhou que se aqui, ó. César. Aqui em Curitiba. 3 a 0 a vantagem construída pelo Atlético em 21 minutos no primeiro tempo. Ele contra o René. Limpou o Alisson, perna esquerda, cruzou na área. Everton pegou o César. Beleza. Beleza. Tchau.